Para o Brasil, o Lucas Farias vem bater o escanteio Wallace vem para a área, Anderson Talisca também A bola vem em alta, Mamute e a rede GOOOOOOOL 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 No Brasil E olha Mamute 4 minutos e batido no segundo tempo Lucas Farias em cima, Mamute subiu muito bem Lukaku não veio para a marcação Errou, toque na bola E Yuri Mamute empata o jogo para o Brasil E é bom lance brasileiro logo de cara no segundo tempo Yuri Mamute, tudo igual Comemoração com raiva do Mamute Mário Sérgio Fácil não É, pois é o Mário com seu olho clínico aqui observando tudo E olha o Mamute, olha o Mamute GOOOOOOOL E Yuri Mamute É do Brasil, é do Brasil, é do Brasil Yuri Mamute no começo do jogo Ele é muito forte Levou na base da força e bateu mesmo que desequilibrado no cantinho Tirando do goleiro o Rafael Veloso É festa verde e amarela Em avião na França Brasil 1, Portugal 0 Colocou bem a bola o Yuri Mamute Mário Sérgio Jogar contra ele Mário Sérgio Como técnico Não, não, você jogando e o Galo Não, não, não Você é de uma geração ângulo Douglas Santos É um bom lateral o jogador do Náutico Yuri Mamute Lá vai o Mamute Atropelando todo mundo Tocando na frente João Schmidt Mamute Botou na frente Mas porque a finalização não foi legal Será que foi falta ali, ó Mário? Douglas Santos Yuri Mamute Protege Gira Cai no gramado Douglas Santos recupera Fica com a bola João Schmidt parte pro lançamento Um bolão do João Schmidt Que bola longa Que lançamento Yuri Mamute Dominou Fintou o Chihou Boa Mamute Outro drible Cruzamento Acabeçado Perdeu o gol Inacreditável Eric Lima Olha o Mamute Aparecendo e fazendo Um grande lance Para ver um pouquinho Arias pra puxar o contra-ataque Perdeu João Schmidt Acabou esse Nessa jogada Fazendo corte Mamute lançou Vamos ver a descida É boa Giovani Pra bater Corta o zagueiro do Brasil Na Olimpíada Tínhamos As seleções Sub-20 Unidos, né No caso do Zavala Por exemplo, jogando o Chivas Que é o filial do time mexicano Nos Estados Unidos Mamute Jogada individual Do Ademilson Pro Mamute Protege Devolve João Schmidt lança Mamute Protege Passou Giovani Dá o tapa de primeira Atrás Ademilson De primeira Vinícius Girou pro gol A bola do Brasil João Pro Mamute Vai trazer pro pé esquerdo Linha de fundo Pra ele Bate pra fora Volante do Brasil Tayo Flores De calcanhar Pra recuar A bola mal Mamute Conserta pro Brasil Recebe do Ademilson Pedala o Mamute Vai pro chão É falta nele Falta Giovani Conserta Devolve De cabeça João Schmidt Pro Mamute Vai tentar o chapéu Conserta Abre a jogada Responsabilidade grande Essa geração especial Vai ter chance de ganhar Joga com um a menos Foi expulso o arroio Mamute Bem na proteção É muito forte O atacante brasileiro Enfiou pro Luan Tá aí o Matheus Biteco Yuri Mamute Vai Mamute Vai Mamute Na força Mamute Deu o tapa frente Falta nele O jogo desse primeiro tempo Ali o João Schmidt Jogador do São Paulo Yuri Mamute se apresenta Lá por dentro tem o Ademilson Que também é do São Paulo Vem buscar jogo o Ademilson É da brasileira E tentou o corte Ele certinho Vem o chute de fora Foi pra disputa ali o Ademilson Ganha o lance Yuri Mamute Ele bate pra cima Da marcação do Intimbayé Ganha a jogada O Mamute Intimbayé Comete a falta O árbitro Marcou Uma chance Para poucos Em Ier Na França São 5 horas Com relação ao horário brasileiro Yuri Mamute Chegou bem Seus Pegou Chute forte do Mamute Com o pé esquerdo Ademilson estava por ali Você está revendo o lance O Céus fez a defesa Na fase Oitavas de final Lembra o jogo Yuri Mamute Ali o Biteco Giovani Mamute abre o jogo Buscando o Lucas Faria 51 Nessa pequena cidade De Ier Praticamente 70 mil habitantes Esse estadinho aí Simpático Tem capacidade Bom lance por ali Chegou de trás Yuri Mamute Lukaku O árbitro Nos acompanhou Vamos rever aquele lance Que parece de pênalti Do Lukaku No Yuri Mamute Mario Sérgio Pênalti 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 Só não viu o juiz Ele estava perto Muito perto O Gordinho estava bem pertinho Olha o lance de novo O bote do Lukaku É a bola O Mamute vem se jogando É certo Mas é tocado Mas aí Ganha o lance A seleção brasileira Se apresentou Yuri Mamute O autor do primeiro gol Do Brasil O segundo Foi do Vinícius Araújo A Bélgica saiu na frente Do primeiro tempo Com o Vetokele Jogos dos dois grupos E cinco seleções Teremos a disputa Da decisão Com os campeões dos grupos Nesse tordeio de Toulon Yuri Mamute O Ademilson tirou dali Recuperação do Rafinha Papai do Rafinha O Mazinho Nós já mostramos Está no estádio E aí o Yuri Mamute Mamute atropelando Com o espaço Bom a bola do Mamute Para o Vinícius O Ademilson Ademilson com o Rafinha Rafinha para o Yuri Mamute Ele vai para cima No marcador Levou no fundo Busca o cruzamento Chega a defesa E trava com o Aguilar Meio de Toulon Aquele jogador de força Pega Vai para cima Só que Destro É Destro E é lutador E olha que boa jogada dele É brigador É um jogador importante Aliás jogador do Sul Tem essa característica De muita força De muita briga O time colombiano João Schmidt Yuri Mamute Chegou primeiro Ganhou a bola Rafa 11 minutos do primeiro tempo É final do torneio de Toulon Estamos juntos No Fox Sports Aí a bola no torneio de Toulon Que foi disputada Pela primeira vez Em 1967 E os agentes Do futebol internacional Ficam de olho Para o gol Ele pode tentar a finta Buscou o drible Yuri Mamute Danilo de novo Yuri Mamute Bola rolada pelo meio Ademilson Para o Matheus Biteco Fez a finta Yuri Mamute Matheus Biteco Ademilson Saiu na cara Atual campeão Atual campeão Com um título Yuri Mamute Atropela aí Mamute Atropela Fez a finta Rolou pra trás Matheus Biteco A tabelinha João Schmidt De primeira Boa abertura Yuri Mamute Passa o pé sobre a bola Passou bonito Mamute Levou pro fundo Cruzamento Bola O Sérgio Explicando A intenção do Galo Nessas alterações Yuri Mamute Bola na frente Ademilson Yuri Mamute Recebeu Limpou Tocou na direita Boa bola Giovana E não perca o Central Fox De segunda sábado Ao vivo No Fox Sports Neste sábado Central Fox Vai às 8h10 da noite O Mamute Atropela Mamute Vai Mamute Tem que encostar no Mamute Enquanto é a 4 Não dá Jogador de cerreteria aí E lá vem o Brasil Yuri Mamute Abre o jogo Para o Ju Vai vencer no A0 Antecipação foi feita Foi bem o Danilo E aí o Brasil Tá na hora de jogar de novo Aparecer Yuri Mamute O goleiro agora É que tá chegando lá no gol O Brasil segurou Com o Rafinha Alcântara Yuri Mamute Bom drible do Mamute O Bonilha já volta pro gol Mamute tenta o chute E a lateral É o certo Tem que prender a bola no ataque É Faltam poucos minutos Aí o título tá na mão É E aí é Para O Yuri Mamute O Yuri Mamute Rapaz Que moral do Mamute O Mamute é uma figuraça Agradecendo Mamute o melhor jogador Do torneio de Toulon Tentou acertar o zagueiro O grande destaque do Brasil O grande destaque do Brasil No torneio de Toulon Rafael E olha aí Vai tendo um ótimo início de jogo Quase faz um golaço o Yuri Tentou acertar a câmera Olha o técnico brasileiro Levou o Yuri Mamute Passou pela marcação Fez o cruzamento Desvio E a bola ficando com o João Schmidt E a bola ficando com o João Schmidt Yuri Mamute Faz a abertura de bola aqui na direita Vinícius Araújo E Yuri Mamute Os Beteco dominou Perna esquerda Fez o passe Para o Yuri Mamute De frente Tentou ali o passe Agora lá para a esquerda O Brasil tem a posse de bola Outra vez João Schmidt Yuri Mamute Fez o passe A bola chegou muito pouco Quando ele participou Participou bem E o Egito faz uma marcação forte Próxima a sua própria área Olha o Brasil chegando Com o Rafinha na área Fez o cruzamento E aí a bola ficou Para o Douglas Santos Que despachou Tirando o perigo dali Lá vai o Yuri Mamute Ele foi A bola fica com o Egito Só que ele passou errado Yuri Tenta carregar Saiu bem o Yuri Mamute Aquela tradição do 9 Na frente Do 7 Do 11 Como tem normalmente O futebol brasileiro Daí o Yuri Pelo lado esquerdo Yuri Mamute Enquera a marcação Puxou para a perna direita Segurou um pouquinho Olhou para a área Fez o drible Levantou Tentou um lançamento cumprido A bola vai parar No meio de campo Quicou Mamute protegeu com o corpo Vai colocando Levanta na frente Acertou essa bola Pediu Ela comprida Dentro da área Saiu para fazer Sempre que o Mamute O Mamute pega na bola É um momento de perigo Olha ele aí É um momento de perigo Que ele toca e se desloca Para receber de volta Volta no meio Esse é o Abuagi Ajudou na marcação Ali o Mamute Conseguiu roubar Bola para a seleção brasileira O goleiro brasileiro Na marca de 27 minutos Um para o Brasil Zero para a Gana Então o Alisson Nem tocou nela Foi mas não tocou Aí o Mamute Tocando bola Esse é o Douglas Partiu em velocidade Fez toque ali com o Yuri Busca a jogada no meio Ali o Matheus Yuri Toca curto Com o Matheus Prende Faz o giro Foi puxado Né